Alexandre, acho que essa temporada tá pior que a de janeiro. Impossível! Não é possível! Então, eu posso dar um comentário aqui, tá? Alexandre, eu fui ali e voltei, cara. Tô sem um braço, sem uma perna e sem a dignidade. Meu Deus, cara, não é possível! Olá a todos, eu sou o Alexandre Esteves. E hoje, mais uma vez, aqui estão todos vocês, ansiosos para ver a temporada, para ver um bando de marmanjos reclamando da temporada. Eu não sei o que prende vocês aqui ainda. Mas, hoje nós temos o meu querido Emeraldi aqui do lado. Opa, bom dia. Além do Emeraldi, temos o Igor aí. Brahmajala Sutra é diferente de Brahmajala Sutra. Bom saber, bom saber, bom saber. Tem também o Max, ó o Max aí, mano. Racha. E o Peach? E você, provavelmente. E o Plasma? Ô, você que tá vendo a live aí, você, sabe o que que cê tem? Cê tem sorte que cê beija aqui. Só me deixa aí, porque sabe que eu vou voltar. Tem também o Rangel ali, ó. Boa tarde a todos os meus fãs, e também ao pessoal que tá assistindo a live agora. E por fim, o amado, o queridíssimo por todos, favorito do Twitter, John Wesley. Minha mente foi de Xoxo a Vila Malakirti. De Rio Gujo a Tata Gabarda. Mas uma coisa eu sei, não é para os seus detalhes. Bom, hoje, eu não vou nem animar, não vou nem falar que vamo que vamo, porque já tenho expectativa baixa pelo que comentaram. Sefora de boa, sefora de boa. Só vamo, cara. Só vamo, só vamo. Vamos começar com as sequências maravilhosas e incríveis que estão sempre aqui no topo. Rattara com Maô Samar. Quem viu a primeira temporada? Eu vi, eu vi. Rattara com Maô Samar é uma das únicas obras horrorosas que não tenham vontade de matar todos os produzentes. Ó, isso aí para mim já é um 7. Se o John não tem vontade de assassinar a produção... Não, mas é ruim. Só deixando claro, é horrível. É muito ruim. Agora, perguntando para as pessoas que não tenham rancor pessoal e o coração amargurado, vale a pena ver a primeira temporada para ver agora? Vale. Vale. Eu não sei se essa tipologia me enquadra, tá? Mas... Conhecido por ter aquela premissa retardada de inúmeras obras de ser caiantes aí da vida. De perder a graça nos episódios. Só que... Só que antes de perder a graça ela já estabeleceu alguma coisa, sabe? Tá, eu vou botar na minha expectativa que eu vou achar engraçadinho, mas não vai ter valido a pena voltado para ver. Não, mas eu tenho certeza que o Alexandre vai gostar. Não, tu vai amar. Tu vai botar as folhas de fazer tatuagem, gente. Mas tu vai amar. Tá bom, então, ó. Se vocês estão achando o Rattara com Maô Samar ruim, saibam que tem a segunda temporada e nem sabia que ia ter isso. De canojo carinho de massa, galera. Não, esse é muito bom ver. Ai, cara. Por que que isso tá aqui, cara? São mais de 26 volumes de mangá. Por que que não teria a segunda season, cara? Eu nunca vi canojo ou carinho de massa, mas eu sinto que eu já vi esse anime dez vezes. Então, foi exatamente isso. Tipo, eles estavam numa conversa de bar, aí o cara falou assim, ah, vamo fazer um anime troll de gozaro. Aí o outro falou, sim. Em 2022 chegou no bar e mandou um de gozaro. Aí ele falou, vai sair trollar como? Desuiou. Aí ele falou, ah, claro que vai ser fazer um anime genérico. Arigato, gozai massa. Tem que, antes de fazer um anime, tem que pedir permissão ao Shogun, né, cara? Mande uma carta para o Daimiyoda. Eu andei uma folheada no mangá, tipo, parecia que eu tava lendo uma comédia. Ah, é porque... É, eu acho que é uma comédia. É, é, é. Falando de gêneros comédia, inclusive. Não, vocês entenderam, vocês entenderam a sutilização. Pareceu uma comédia. Não, não é. Vamo, vamo ver aqui o Overlord 4, galerinha? Pois, é da hora, né? Tipo, vai ser aquela parte que queria falar, tipo, eu sou o Overlord. Mas, literalmente, no trailer, ele falou, ele é o Overlord. A gente só tem que torcer para que não seja igual a Season 3, que a Bad House não tava feliz naquele momento, ela tava passando por uma fase depressiva. É uns ratos que tão, tipo, infiltrados na Bad House. E o que que eles fazem o dia inteiro? Louvam o anticristo e fazem anime ruim. E agora eu vou perguntar a parte levante. Como você sabe disso aí? Com essas suas fontes. Eu inventei. Apesar de não ter Mithinroid dessa vez, eles mantiveram o... O-O-T ali. Não sei como pronuncia o nome desse grupo. Xada Xada. Desinformado ou Desinformado! Oi. A Mayu Maishima É a vocalista do Mithinroid? Ela tá separada do Mithinroid? Ok. Agora é outra Mithinroid. Exato, vocês lá. Ou sem ela. Ah, saiguei, saiguei. O, então, ótimo, tá? A mesma coisa. Mantém a menina do Mithinroid e o carinha ali, tá igual. A equipe de produção de Overlord 4 vai ser muito próxima A anterior da Madhouse pra Overlord Mas a Madhouse já tá toda... Já tava merda naquele Overlord aí, então Tá bom, então, vamos seguindo aqui Temos... Essa sezão vai ser... Vai ser depois do filme, né? A parte do filme é a melhor parte de Madhouse no mangá Prós isso Eu não acompanhei tanto, só vi um pouquinho É bem medíocre, bem... bem qualquer coisa Peraí, você não acompanhou tanto Você viu só um pouquinho, quer dizer que você, tipo, vai assar o olho Numas páginas, assim, eu olhava um finalzinho ali É assim que ele lê o mangá em geral, na verdade Eu pegava o mangá, eu botava ele, tipo, assim Embaixo de mim enquanto eu fazia flexão, peraí Ele lia de acordo com o que ele sempre leu, cara Ele fake listou Não, eu quero não sair ler mesmo Mas agora eu quero fazer uma pergunta pro John Ele disse que essa parte agora vai ser medíocre Então a parte anterior não era medíocre? A parte do Madreja é muito boa, a parte do Madreja John elogiando alguma coisa? Não, eu quero dar ênfase que é anime popular e anime hypado O John falou que é bom, galera Quero deixar registrado, tá? Mano, eu gosto de coisa, tá ligado? Saiu do personagem, cara, tô decepcionado Quanto por cento dessa temporada é pedofilia? 78 Aqui, aqui tem Missing Roid mesmo É Missing Roid 100, é menino, então? É só a Roid É só a Roid Bom, eu não vi o filme Não sei se vejo isso aqui também Eu caguei um pouco, sei lá É diferente, se Mediabista tivesse sido lançador hoje em dia Eu acho que eu daria uma nota maior Porque, tipo, é bem diferente Alexandre, Alexandre A gente sabe que tem pedofilia A gente sabe que você vai ver que tem pedofilia Não é bem assim, cara A pedofilia tem que ser bem feita Tá bom, então Mais sequência Hoje tá cheio aqui Dungeon 1 e The Eye Nota 10, nota 10 Nota, nota Olha só pra você ver Eu ia dizer Dungeon 1 e The Eye é temporada 4 Eu comecei a falar nota 4 Então já tá aí É nessa parte que eles enviagem a Dungeon 1 e The Eye? Eles notaram uma situação difícil Só que pro outro mês vai rapar e ele fala Chegou a hora do Dungeon 1 e The Eye Eles só estão esperando A lei da censura no Japão ser abolida Pra transformarem isso num rentais gigantes É impressionante Você tem uma análise precisa Vocês podem até falar que é ruim e tal Mas a gente tem que admitir Que o cara da abertura tentou, né? Eu me identifiquei com a abertura útil De Dungeon 1 e The Eye da primeira temporada Quando ele tá escovando o dente Porque eu também escovo, né? Pô, eu não me identifiquei não, cara Porque quando eu escovo os meus dentes Não tem uma moça de 1,48m Escovando os dentes também ao meu lado Bom, se ainda não foi o fundo do poço Canojo Karishmasso e Dungeon 1 e The Eye Temos agora Classroom of Elite Não, esse daí é um dos melhores de todos os tempos Não, esse daí é um dos melhores de todos os tempos No final, tipo, ele literalmente fala As pessoas são facilmente Essa parte é muito foda, cara É exatamente isso que ele fala Eu só quero trazer aqui a paróquia A UAU Já foi... A UAU já trouxe, né? Já foi confirmada uma terceira temporada Ah, não, cara! Para com essa merda! Ninguém lembrava disso Deixa eu morrer! Meu, top invertido Vai ficar loucado! O outro ele foi escrever isso aqui Pesquisando Como ganhar dinheiro Pum! Saiu essa novela Pum! Não, o engraçado é que tem um esquizofrênico Que fala Não, a novela é muito, pô Mas é muito diferente O cara é muito bem construído Eu fui ler, não tô zoando Eu fui ler É a pior coisa do mundo Eu acabou de falar que não sabe ler Eu menti John Wesley menti? Igual eu no Koji Eu maripulei você Pô, Stes Bora assistir os três temporadas em Cal Eu vi a primeira temporada já Eu vi, é Eu também já vi E revi, inclusive Mas bora rever pela segunda vez Vale muito a pena assistir Porque, tipo É um teste Para você ver se você entra no céu Porque se você ver isso Sem ter vontade de explodir O cabeça de mulher Bom Vamos sair das sequências finalmente Yofukashi Nouta Esse é o doutor de Dagashikashi É o doutor de Dagashikashi Diretor de Manogatari Essa aqui muralha que não é foda? Eu lembro dela Ela é incrível, incrível Ela é Ela é minha namorada Ah, esse aqui vai ser maneiro então Ó, já não é Já não é quatro É três Expectativa Fraco Mas maneiro Direção maneirinha O SD do caralho Com texto podre Falando em texto podre Temos aqui o Soredemon Ayumu Vamos pular Pula, pula, pula Eu olhei pra isso aí Aí eu lembrei de Takagi-san Aí eu acho que qualquer coisa que eu olho Me lembra de Takagi-san Deveria ter escapado imediatamente Eu acho que é do doutor de Takagi-san Mas pera aí É Takagi com Shogi? Vocês sabem que é Shogi pedofilia Mas vocês gostam de Hunter x Hunter O John tem o critério dele Mais de duas minas na capa Drop, tá ligado? O meu é tipo Se assemelhou mais do que 50% Da Takagi-san Eu nem pego Fala isso baixo, Shibina Pode chegar E se ele chegar e escutar Que é parecido com o Takagi-san Fudeu, moleque Nossa, é verdade Cara, eu tô até me ligando aqui Meu Deus, o que ele tá me ligando? Meu Deus, o que ele tá me ligando? Alô? Eu que pergunto O que aconteceu pra vocês Estarem me ligando exatamente neste momento? Me diga Ah, foi coincidência Você ligou, não tem nada a ver com Ah, certo Ufa, não Tudo bem, então Tudo bem Cara, eu achei que ele tava vendo a live E tinha me ligado Sacanagem mesmo Foi coincidência Aí galera Só quero que vocês olhem A engine desse anime Que é o tamanho de uma p... Aaaaaah Quero que você me diga Em quantos possíveis De ser a semente Doméstica da Kanojo Eu gosto desse tipo de anime Que ele não faz Ele faz com que a gente nem Postilie a sinopse Só olhando o título Traduzido, né E você já vê que é daquela Lembrando que é do estúdio No.9 Que é um dos piores estúdios De todos Que fez o Higueiro Futanária Pinóquio Ah, Futanário É, pelo visto O nariz cresce de outro lugar Sério, sério, eu juro que se isso aqui passar de 4, cara, eu... Mano do maluco é irado? Ah, não, é herido. Ó, moleque, ó, aqui ó, tem o Tensei e Sekai Live aqui, ó. Ah, meu Deus. Na impressão minha, o cara falou assim, eu vou bolar um título de Sekai com todas as palavras de Sekai genéricas do mesmo momento, ó. Tensei Kenja e Sekai Live, tá ligado? Se você não estudou ele, ao contrário de você, né, tem o método Peter, do Ei Nerd, de angariar sucesso, né? Porque o Peter, ele monopolizou o YouTube e ele também vai monopolizar os Sekais. Olha essa capa, não faz sentido, tipo, ele tá voando, mas ao mesmo tempo ele tá, tipo, caindo, mas ao mesmo tempo ele tá flutuando, aí tem o cachorro. Esse é o problema, é realmente, porra, agora não vejo, agora não vejo. Mano, todas as gelecas têm nome. Tem um slime de bigode! Olha a outra capa, cara! Não, peraí, calma aí, cara, calma aí, cara. Não virou esse colacho já não, velho? Virou, mano, virou, velho, virou. Eles tão, tipo, testando o limite pra até onde o público vai aceitar, sabe? Às vezes é isso, né, é uma pesquisa, né, um estudo. Cara, eu adoro esse cast, eu adoro esse cast, tem, tipo, 800 smiles, um cachorro e uma lolly. Ô, John, legitimamente, o herói a lolly, o cachorro e o 800 slimes dariam um título melhor do que esse. The slime, the lolly... Acabou! Cara! Cara, tu tá indignado, cara! Eu só não quero, eu só não quero. Vamos dar uma respirada desse câncer de Sekai, galera? Indo para a Sekai, make you the eye, hein, uou? Esse é conceito, esse é conceito porque a protagonista abertamente, a Passione já falou isso, assim, uma das propagandas que colocam é que ela é chubby. Ah, legal! Olha, eu quero pegar um comentário aqui no live-up, não, né? Liberação, galera, liberação. O cara falou aqui, numa dela era normal. Entendi, obrigado pelo... Qual que vai ser a boa dessa mina, né? Qual que é o poder dela? Entrar na frente dos tiros que o cara é gordo? O poder dela vai ser comer todo mundo na porrada, né, cara? Cara, você assumiu que o tiro já tá indo longe demais pra mim, cara. Cara, eu não vou deixar meu pau duro. Vai comer todo mundo na porrada. Peraí, rolou um comentário, ninguém ouviu, né? Ninguém ouviu, mano. Eu repito, eu repito. Não, 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 não. Será que vai ter um cara que vai, tipo, assistir o maluco, tipo, Nossa, eu gostava quando eu não fazia o herói nas gordas. Caralho, cara, você não consegue! Cara, você é um insumo da gordufobia, cara! A mina é bem gorda, cara! 3 minutos de assustadora! A mina é bem gorda! Será que dá? Eu ia perguntar se dá, mas a gente tá tão no lixo que qualquer coisa dá pra hypar assim. A segunda temporada do Tia Dos Aos ali. Vamos nos ater ao fato de que o final do primeiro anime é original, né? Então eles vão ter que recorrigir muita coisa até chegar nesse momento. Eu acredito que vai ser ou escaralhou tudo, perdão o palavrão, né? Joga tudo pra cima, acabou. Acabou! Que nem Neverland, assim. Dane-se! Morreu! Morreu! Não, não, por favor, não. Tipo, um mangueiro, né? Ali embaixo, a mina chama Rose e Mary. A versão do mal dela vai ser Mary Rose, é isso mesmo? Tu não percebeu, John, que o Patrick, o carinha dele é Rick? Você não notou? Eles fazem isso. Eles fazem isso. E o John e o Sean? Sean! 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 Tchau! 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 É peace. Joel e Julios'. Tá, ó ó. LoLi, LoLi com espada. Até agora, beleza. Nossa, é muito gostosa, acabou. Não, já já dei oito. Essa aí se passou de dois só tava voando. Vai ser a Best Girl do ano no final, vocês vão ver. Daqui no final do ano, eu falo. Best Girl vai ser a... a Kshara. É impossível a Best Girl do ano não ser o François, cara. Calma, galera! Calma, tem Ruby! Aqui, Ruby, pô! O Р.. Nunca tive contato Nunca tive contato com o Ruby Mas tá feio, hein? A ideia de Ruby não só ter batalhinha Legal, aí eles se deram o trabalho de fazer Uma TV, uma série de TV Pra Ruby e tá feio? Isso é um cúmulo A única coisa que ele tem que ser bonito Ah, essa cena tá bem animadinha Não, tem dois saco gasbons, eu não tô rezando Ah, ok Expectativa de Ruby, peguei, mas vai chegar na hora e não vou ver Cara, é chefe fazendo coisa que não é pra ser chata Então, tipo, é ruim Eu vou descer a linha rezando, olha só E agora nós temos... E você caiu, gizã Ai, que é bom, pô Peraí, o que é isso aqui? Isso é muito estranho Que pô é essa? Deixa eu ver esse PV aqui Meu amigo disse que esse aí, ó E quem é esse amigo? É aquele que dá Smash or Pass, tá? Aquele que tem 600 Smashes, ele disse que esse é bom Peraí, o seu amigo Que deu 600 Smashes em Smash or Pass De Pokémon, disse que esse é bom Com 800 Pokémons, tá? Mano, olha o terceiro personagem ali Elf Que porra é essa, né? Com certeza Conceito Muito conceito, muito bom, velho Faz muito sentido chamar ela de elfa, tá ligado? A minha nota pra esse anime vai ser o mesmo tanto de abuso sexual se tiver Não, não, esse aqui vai ser bom Eu sei que vai ser bom, hype aí Olha isso Caraca, eu tô foda Não, esse aqui vai ser bom, foda-se, hype aí Nossa, esse aqui vai ser muito bom, esse aqui vai ser muito bom Expectativa, medíocre Ri 452 vezes Próximo Saikin Yatotameidgayashi Olha que foda, eu fiz a open Não, peraí, fui eu, fui eu que fiz a open Não, tá ali, ó, eu Emerald, eu, tá ali também escrito que eu, Emerald Eu quer que eu, print? Não, cara, tá diferente do sujeito, não é você Ah, é pior que é, é pior que é verdade Aí, galera, tem a Takahashi Rie, tem a Roriei Ui Tá cheio de dubladora boa aqui, ó Isso aqui vai ser bom, confia, confia O cara tá cheio de dubladora boa, meu Fala aí A empregada que ele contatou recentemente é SUS Nossa, mano, que nojo, mano, que nojo, cara Esse aqui é nojento Não, não, esse aqui é nojento Temos aqui agora, Kumichomo Sumeto Esse aí basicamente é o Hila Matsuri, só que pior Pronto É, isso aí mesmo Não, vou fazer a continuação do anime que já deu certo Vou arriscar no novo, igual Atenção, segunda vez no mesmo vídeo que o John tá elogiando o anime Moezinho popular Alerta vermelho Podemos iniciar código gama Cara, esse aí vai ser tão bootleg, cara Isso vai ser muito bootleg, cara É, é, tem carinha de bootleg mesmo, mas vai ser legal Bootleg genérico, mas gostei É isso Depois você me apresenta um bootleg não genérico, cara Que eu vou gostar ainda Mano, eu te odeio Nova temporada de Tokyo Mew Mew 2022, galera É a sequência do Tokyo Mew Mew Sim, Tokyo Mew Mew é antigo Tokyo Mew Mew, inclusive, é conhecido no Brasil como as super gatinhas As super gatinhas, exato Eu acho que Tokyo Mew Mew é um pouco mórbido A autora de ilustração faleceu no dia que anunciaram que ia ter a renovação de Mew 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 Graças a Deus Nossa, que vacila Mas é remake isso? É remake É retoad, sabe? Vamos fazer mais uma vez para a molecada Cara, eu tenho entendido, assim, coisa antiga sendo trazida de novo, assim, depois de um tempo Só que Tokyo Mew 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 parece muito qualquer coisa Tipo, olha, meninas más que foda, assim Então eu não vou ver, não Cara, você gosta de 80 coisas genéricas por temporada Por que você não vai fumar, tá? Ô, Diogo, mas é engraçado trazer essa questão quando ninguém te perguntou nada, velho E se vocês ainda não estavam... Se vocês não estavam satisfeitos ainda com o Isekai Ojisan E o Isekai Meikyu no Haraino Pô, agora a gente tem o Isekai Yakyoku Yakyoku, aparentemente, é de farmacêutico Será que elas têm um remédio para curar essa dor no meu coração? Eu acho que o fundo monetário inteiro do anime foi só para criar o nome dos personagens, tá ligado? Que eles tiveram que estudar muito para botar esse nome Sim, sim, sim E você vai ter um dos animais que os caras vão mandar Ai, X-Cult, eles não gostam de nada Ah, fi, eu como ser mais triste que todos esses burros Fala Valeu Ah, tá, ele tem o dom da fala Isso aqui, isso aqui Você percebeu que, tipo, é sobre farmácia O nome dos personagens são, tipo, The Magic Sim, 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 valeu Eu tinha anotado Cara, foda-se Só passa para o próximo Tá bom, Plasma Tá bom Você tá muito empolgado para ver o Kuro no Chocante, né? Vamos lá, então Kuro no Chocante Esse aqui vai ser bom, confia Vai lá, Plasma Pega ele Eu vou falar o que eu acho disso aí, ó Ela vai ser uma das animes lançadas Ela vai ter uma animação Vai ter um diretor Vai ter animadores Depender, eu acho que não tem não, mano É, eu acho que se pá, não tem diretores, hein Vai ter personagens Personagens vão ter nome Você falou que personagens vão ter nome Esqueci a sua parte mais relevante Que o nome do cara é Kelvin Muito foda É o protagonista Vai ter algo muito foda Desse anime, gente Nossa, tá muito calor aqui, ela Estão 3 graus, Kelvin Isso é muito fruto, sabe, né, John? Eu sei que É difícil de acreditar Mas Eu acho que esse é o pior anime Que eu já vi na minha vida, cara Ai, vamos seguindo, vamos seguindo Roshino Samidari Peraí, 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 peraí Vocês não perceberam que o nome da opening é Atumalaka? Podemos ignorar o John e falar sobre Roshino Samidari? Que é gostado As pessoas hypam, pelo menos, né Pra ter uma coisa legal aqui Caralho, é quase Atumalaka mesmo? Que porra é essa? Não, todo mundo gostava disso A gente chegou eu e o Goi Que somos superiores intelectualmente E provamos que é ruim E agora ninguém gosta mais Entendi Olha, Roshino Samidari O que essa galera ficou Nossa senhora Vai ter anime, vai ter anime Aí 15 anos depois da edição ter iniciado Estamos tendo anime de Roshino Samidari E todos os PVs Todos Mostraram que a animação Tá um lixo Animal de ruim Você não entenda por que estão reclamando? Tipo, eles não perceberam que o mangá também é mal feito? Então, o mangá é muito mal feito Ponto O mangá é muito mal feito Precaríssimo Aí, tipo Ah, a animação tá ruim Nossa, que ódio Aquele comentário do Fábio Pochá, né Minha Casa Minha Vida Ah, mas minha casa tá horrível assim Porque sua vida é uma merda Exato Eles tão reclamando o que? De um produto Do propaganda legal? Não, mas é exatamente, pô Agora que tem anime Finalmente eles ficaram na expectativa De poder ver a obra versão bonita E aí nunca tá bonito Vocês tão reclamando da animação dos PV O PV não tem animação nenhuma Nenhuma Os caras reclamando da animação, mano Que animação Que animação, cara Como assim, velho? A produção vai estar um lixo padrão Mas Talvez eu goste Eu vou achar legalzinho Vamos comentar aqui sobre o Tau Arero Mono Isso aí não é sequência de uma série gigante É uma visão novel, é Uma visão novel popular Na última vez Vocês podiam criticar a abertura Mas o cara tentou Agora e suaram pra fazer essa abertura aqui também, mano Eu falei pra pular Mas não Cara, não tem por que pular, cara Aqui tu sai do Tau Arero Mono E vai ter Orange O que é que tá, Alexandre? A gente pula esse Pula o outro também Aqui, ó Tem o Lycoris Recoil Caralho, mano Isso também parece uma merda Que tudo é chato, cara Você parou pra pensar Pra você que é chato Pensa nisso, irmão Abre tua mente Esse não parece ser a pior coisa do mundo Não Só parece ser a pior coisa do Sergipe Ah, eu tô com o Emerald Eu tô com o Emerald Não parece ser a pior coisa do mundo, não Minha expectativa vai ser Diga o que quiser Eu achei massa Aqui Segunda temporada Da temporada Super estádio Love Live E aí? Não, Love Live é muito bom Porque tipo Elas andam E elas conversam E elas tocam música Se vocês não estão felizes com Idol Que andam e tocam música Agora tem Idol Que voa a corelinha de bichinho Idol Andam e tocam música Emerald Eu vou fazer Eu vou te solicitar uma coisa Para de referenciar As minhas falas E fazer elas parecerem Extremamente estúpidas, cara Manda O link do item de Idol Cadeirante, cara Eu não entendi Por que você pulou No Love Live Sem perceber Que tem uma pessoa Que se chama Keck Nem fudendo Nem fudendo Não, agora eu vou ver Não, mentira Se você tiver eu vejo Se você tiver eu vejo Se você tiver eu vejo Eu vou ver Nossa, eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Tem um moleque chamado Keck Eu vou ver Finalmente eu encontrei A Tang Keck, cara Cara, essa é uma Eu vou botar o favorito dessa menina Eu vou botar o favorito dessa menina Tu mesmo que era de banjo Kazooichi Tu mesmo que era de banjo Kazooichi Vem aí Tang Keck, cara Esse anime saiu Das profusões de inferno Ô John, sabe um anime Sabe um anime que saiu Das profusões Meu Deus, eu tava falando Das mina que não anda Aqui, olha Olha a outra capa E as mina que é Ai, do que não anda Aí, filha da puta Elas tem uns canhão Na perna, porra Aí, ó Fala aí, ó Ai, do que não anda Tá aí, ó Vou ver pela perna de canhão Não é perna de canhão Não, seu animal É que é As espadas da Rain Lethal Ah Vou ver pelas espadas da Rain Lethal Vai ter Jashin-chan Drop aqui Que vontade de matar Vai ter Jashin-chan? Nossa, terceira temporada De Jashin-chan Isso, porra Tamo voando Por que que ele tá feliz com isso? Por que que ele tá feliz com isso? Ô John, eu tô feliz com isso Porque eu sou o único e exclusivo Ser humano do planeta Terra Que assiste essa merda A produção fala Poxa, talvez o Alexandre goste mais Se a gente fizer assim As decisões desse anime São tomadas baseadas no meu gosto E no que eles conhecem É de minha pessoa Esse é meu efeito pra mim Se pode ter meu nome aqui Em algum lugar, cadê? Vambora, então Futotantei E eu que abusei sexualmente Oi? Cara, esse aqui vai ser bom Esse aqui vai ser bom, confia Sabe o que você vê Em anime de Iron? É o que as Fugiu e eu estiver nesse anime É a mesma merda Ódio? Tá bom Butgear é... O que que é isso aqui? Ah, porra, porra O Max acabou de ter uma convulsão, gente Pera aí Tá muito ruim Esse cara é muito ruim Não, muito ruim nada A capa é irada Não, não vai ser o lixo Isso não vai ser o lixo Pode confiar Mas é um estúdio novo Que aparentemente Tá com proposta de fazer coisa diferente Caraca, Chamber Evolution Quanto tempo, mano Esse estúdio fez patch Fez Goldei Kamui Fez Coco Que são coisas diferentes Olha esse PV, cara Por que que vocês acham Que isso vai ser ruim, bicho? Maneiro, mano Ah, não Esse aqui vai ser legal Foda-se Mas sabia que esse é o único? Ai, não vi que eu peguei Expectativa Menos de 7 não é Ô, John Como que você Como que esse é o único Na temporada que você pegou Você não tem o Primadol agora Que eu sei que tu ama E aí? Ah, não quero conversar com você Não, eu quero que você aponte Um problema no Primadol Não consegue Eles erraram Eles erraram no digitação O nome da mina Ele era pra ser pretzel Ah, mano Pode crer Não, esquece Não, esquece Vai ser uma das masterpieces Da comédia não intencional É o diretor de Grisaia Ô, louco Nossa, peguei Peguei, peguei, peguei A minha expectativa vai ser Vou gostar de um jeito ou de outro Cara, meu Deus Vai ser a melhor coisa do mundo, sério Ó, mais esporte aqui, ó Shoot, go to the future Shoot, go to the future, cara Ninguém? É sequência do Aokutsensetsu Ninguém? Não? A gente tem agora Yurei Deku A capa coloridinha, mano Sim, porra Science Saro Science Saro? Science Saro? Ah, é Chegou o anime do Science Saro da vez Porra Se fosse exatamente a mesma capa Sem Science Saro ali no coisa Vocês iam falar que ia ser um lixo Não, vai ser nota zero Porque ela fez Caralho, Twizzen Que nota 2,5 BNN Que nota 1 E ela fez E aí, fala 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 Ela fez Pinguim, The City Que é a melhor coisa do mundo O retiro que eu disse Foi o que eu pensei, John Foi o que eu pensei Mano A nossa é do anime Tá no nome da música Abertura Puta merda É agora Um setilhão Vamos lá E o Edeco A bizarrice mais legal da temporada Eu já falei que o que é o meu problema Eu tenho inteligentes superiores Que é tipo E pintos pequenos Esse Kajifal Ele parece legal Seguindo para o Kajifal Ah não Porra, Max O meu expectativo É, é Godzilla O KJ é de Godjila Não, é K de King Size E o J é de Rio de Janeiro Rio de Janeiro Pessoal achando que Godzilla É o rei dos monstros Ele é o rei das terras do Rio de Janeiro O Aral As Notoria Sun Mas aí não é aquele lá Que tem pedofilia esprista? Eu quero comer uma lâmpada Cara, a expectativa é É ruim Mas eu achei legalzinho Visualmente Tirando o traço que é horroroso Provavelmente vai ter um saco de graça Bom Vamos ver então aqui Shine Post Posso pular isso sem falar nada sobre? Pode, pode Vai continuar saindo de Kingdom Hearts O próximo? Eu acho que é, mano Acho que é a sequência Pô, cara Sobre esse Extreme Hearts aqui Eu posso pular ele sem falar nada sobre? Podemos sair do TV Acabou, né? Vamos para os filmes Não, tem um ano aí Esse Cyberpunk vai ser medíocre Porque é da Trigger Mas Vai ser muito lindo Porque é Imaish Como sempre Esteticamente bom Cara, se o jogo der errado E o anime dar certo Vai ser o maior tipo Taparacarado do mundo Pior que vai, né? A Netflix só financiando isso aí, velho Não, mas financiar Só dá dinheiro, né? Sim, sim Mas aqui a Netflix tem uma audição Ela tem a grana amaldiçoada Ela bota o dinheiro O bagulho fica ruim É incrível Isso aí, lixo É a melhor coisa da temporada Expectativa Nada demais Mas mó hype Será que cada episódio vai ser bugado, velho? E o Kakegurui aqui? Ô, Alexandre Isso aí é a pior instância do universo possível É Kakegurui e Sérgio Diabami É, não tem a Kakegurui Caralho Sério, sério, sério Eu acho incrível Os caras fazem um anime Que é uma merda E tem uma coisa que presta Duas Que é os peitos da Diabami E os caras tiram ela Da porra do anime Não tem o que mais assistir O pior é que a Steph é a mesma, né? Mas só mudaram disso Ah, eu achei as capas bonitinhas Nossa, finalmente chegamos onde Mano, a melhor parte da live de temporada Opa, John, John, John É com você, John É com você, John Vai lá, chama o próximo Cara, deixa eu... Deixa eu... Não, não Essa é a continuação do O Pit leu normal, gente Vocês estavam rindo Ele leu exatamente o que estava escrito É, o Pit leu normal Você não precisa ler o engraçado Do teu grupo que está zoado Pode ler normalmente Que vai ser engraçado Caralho, John John, John Eu vou te dar esse tipo Ação, amigo culto O Mori no Kuma-san Mori no Kuma-san Tu já ganhou no amigo culto, John Se prepara Que porra Já te dei isso No futuro O Maio Moshiniru Tu já recebeu, John Yoai, 5 mil anos Alguma coisa É, eu sou um dragão vegano, cara Que foda Dragão vegano, que foda É, literalmente um branquiosauro É, parece a tua mãe Comendo um pau Ah tá, é um pau literal De madeira Porque é vegano Bom, agora a gente tem A sequência aqui, ó Kang-Shing-Gong-Hwan E do Ma-Jong-Shing-Gong-Yingang E agora a gente tem Pera, essa capa de ser Que é bonita, como aí? Isso aí eu falei que parece legal Só que daí eu vi o PV E desbrochei Desbrochei Isso aí, ficou duro Cara, todas as capas São lindas Que porra é essa? Isso aí parece legal A pena que a quinta temporada Tem 52 episódios Ah Pera, que senhora Então, tudo que a gente tem Isso aqui é aproveitar Essas capas bonitas aqui, galera É isso mesmo? Pois é, pois é É isso, podemos então? Já aproveitamos? Já posso botar completed já? Então vambora É, não pôr o Shu Yu-Gin Não, é importante Então fala do Shu Yu-Gin aí, pô Eu li um texto Eu não lembro quem que foi Se foi o... Se foi na Segunda Brasil Ou se foi no... Sei lá, foi um texto aí que eu li Mas meio que Meio que esse anime vai contar É um cara que fugiu da China, né De na China De na China King Que é do Imperador Fudido lá Um maldito ditador Ele submeteu um monte de tortura, sabe? E uma delas era chupar no pau Aí, galera Filme do One Piece aí, hein? Uau Ó, se vocês não gostam de uma pista Tem Yuru Camp e só Ration Line aqui Pera, por que você fez a piada de Yuru Camp Colocando do lado de Rissau, velho? Não gostei, velho Ó, o Tsurunei e o Bakuten São dois meses bacanias E estão de esporte E estão ganhando filme aqui juntos, ó Maneiro Esse Natsue no Tunnel Ele... Vendeu horrores, assim Vendeu muito, né? É absurdo E é volume único Aí, ao contrário do outro Que é o Drifting Home É, o Homem-O que o John Trouxe à tona Parece maneiro, pô Então, é... É colorido, é colorido Isso aí vai ser bom Isso aí é bom, isso aí é bom Que o Hiroyasu Hiroyasu é um bom diretor Hiroyasu é bom pra caramba Eu não acho colorido Ainda teve seu bem, né? Tipo, é um estúdio competente Que faz coisas decentes Mas até hoje Eu não gostei, tipo Nada mais que cinco Não, cara, não Ô, ô, ô Pra quem tem coração Shashinkan deles é incrível Tá bom, ó Pra quem tem cabelo Ambos são medicos Ô, Igor Eu não sei se tu percebe Mas você te zoou Ah, no One Note Tem o Yojo Han ali, ó Muito foda O Shenmata aqui Isso Por que ele tá com o One Note A gente não sabe Se vai ser TV Se vai ser Netflix Não, vai ser lançado Como Lost Media Esse aqui vai ser o melhor Da temporada Então eu já vou deixar aqui Cara Deu a temporada por aqui Eu vou comentar Quem me falou Que tá pior Que a temporada de janeiro Não sei de onde Vocês tiraram isso A temporada de janeiro Tá mil vezes pior que isso Tem um monte de coisa Que é lixo Mas tem uns lixos Que parecem Pelo menos legalzinho E tem coisa boa no meio Tem Science and Saru Tem o Yojo Han Time Blues aí Tem umas paradas que tipo Pode ser ruim Mas é interessante Tipo Cyberpunk Eu peguei o Drifting Home O Drifting Home O Yurucamp Move Que eu acho que vai ser legal O Yojo Han Time Machine Blues Que vai ser ou nota 1 milhão Ou Lost Media Sim Exato O próprio autor De Total League Galaxy Fala que tipo Ele gosta mais disso Do que Total League Galaxy Caralho Então é bagulho louco Isso que eu vou levantar aqui É Yurei Deko Do Yuasa Do Science Saru Não sei se é Yuasa Mas Science Saru Parece brabo O Butigre Parece muito massa Eu tô botando Uma expectativa legal nele O Isekai Odissa Parece real Legítimo e maneiro Eu e o Alexandre Dependendo dessa merda Só nós dois Acho que é isso Acho que é isso Ele tá muito melhor que a de janeiro Sem comparação Olha só Eu citei pra vocês aqui Uns quatro Que eu generalmente gostei E tô afim de ver Foram os outros Que eu acho que vai ser legalzinho Janeiro não teve um Que eu falei que vai ser legalzinho Não teve um Eu vou ver só os retai E vou tirar mais proveito Com vocês tudo de junto